Gratidão com suas palavras, me tiraram completamente da minha zona de conforto e eu estou no GBC Coras porque acredito que posso, talvez de forma pretenciosa, mas eu acredito fielmente que eu posso ajudar o desenvolvimento que chega a ocupar. Sim, sem dúvida. Graças. Dito isso, talvez uma pergunta primária, amadora, pela minha falta de conhecimento, mas eu posso me permitir, considerando que sou uma mulher, considerando que sou jovem no movimento, considerando que quero me seguir com o GBC Coras, estou aqui para fortalecer a missão do GBC Coras, Gratidão com suas palavras, quais são as suas palavras para direcionar esse caminho a ser trilhado? A Gratidão. Pode ficar lá, pode ficar lá, vou responder. Sim, por favor. Eu respondo em português ou espanhol? Espanhol. Espanhol. Espanhol? Tá bom, pode ficar lá, eu vou falar com você. Pode ficar lá. Não, não, aqui mesmo. Aqui. Ah, espanhol. E vou repetir a pergunta para Facebook e para as poquinhas pessoas neste mundo que não entendem português. Que Chita Gopi, verdade? Chita Gopi. Sim, sim. Preguntou que, sendo mulher e membro fiel de ISCOM, qual é, qual é, qual é o caminho? Ou em que sentido podes dedicarte a essa missão de melhorar ISCOM e tudo isso? Ah, a primeira boa notícia é que, técnicamente, você não é uma mulher, mas você não é uma mulher, mas você não é uma mulher. Sim. E eu acho que é absurdo um movimento que predica sempre que nós não somos o corpo. E, assim, você não é uma mulher, mas você não somos o corpo, certamente não somos a roupa. Então, você, você é uma alma e por isso, o único limite, são os limites que você mesmo tem, personalmente. Mas não há limites institucionales, pelo menos entre pessoas que entendem que não somos o corpo. Obviamente, os corpos de homens e mulheres são diferentes e há certas normas culturales para proteger tanto as mulheres como os homens. Porque os homens também precisam proteção. Então, seguindo essas normas culturales, como, por exemplo, aí na sala, há devotos e devotas, mas o programa é completamente espiritual, completamente apropriado para que todo mundo aí entenda e siga normas culturales que creem espacios completamente seguros e espirituales para mulheres e homens que podem trabalhar juntos com tal que sigam as normas culturales de castidade. Então, dentro dessas normas, sim, eu, a mim, me encantaria que você, que você, que você, que você seja um grande líder de ISCOM. Eu estou, pessoalmente, bom, você pode dizer, peleando, luchando para que as devotas também tenham seu direito natural de ser gurus, se são qualificadas, assim que eu te vejo como alma e qualquer serviço que você pode fazer e quiser fazer, é muito bem-vindo. Assim que espero que você cresça muito e que seja um grande líder em ISCOM. Obrigado.